Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Falando de saúde e meio ambiente, como podemos viver numa cidade como São Paulo em que o fluxo de veículos é intenso e pedestres e veículos se esbarram o tempo todo? Bom dia, professor Saldiva! Olá, Cinderela! Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar com vocês de novo. Eu queria abordar um assunto importante que diz respeito a todos nós que vivemos e caminhamos pela cidade de São Paulo. Não parece, né? Mas no ano passado morreram quase 400 pessoas atropeladas, mais do que o número de mortos por acidentes com motocicletas e bicicletas somadas. Como é que acontece isso? Primeiramente, nós temos isso nas periferias, onde a fiscalização da velocidade, o respeito, a sinalização e a qualidade das calçadas é muito ruim. Então, não há mecanismos de coibir imprudências. Temos também um aspecto que toda a sinalização semafórica que existe nas grandes avenidas, ela privilegia o automóvel e prejudica o pedestre. Mesmo que caminha numa região bastante, digamos, consolidada da cidade, que é a Avenida Paulista, quando você conta o número de indivíduos que passam pilotando seus carros ao longo do tempo de semáforo, e quantas pessoas têm que se atropelar para atravessar uma avenida ou mesmo uma rua, que começa a piscar vermelho quando você está no meio, você percebe que o tempo concedido pela companhia de geriria de tráfego, para que um ser humano dentro do seu carro atravesse é 200 vezes maior do que aquele concedido ao pedestre. Professor, na sua avaliação, pensando na fluidez do trânsito na cidade, há o que fazer para melhorar essa relação? Bom, essa relação de valermos menos que meio centésimo nós pedestres em relação a um cidadão motorizado, não me parece lógico no ambiente urbano e uma prova de preferência muito grande à fluidez do tráfego em detrimento dos pedestres. Bom, o tempo infindável que demora para abrir as faixas faz com que muitas pessoas tentem atravessar, mesmo com a faixa, com o sinal fechado para pedestres. E olha, o mesmo que você atravesse com o farol aberto para você, pedestre, eu mesmo, nesta semana, duas vezes tive que parar minha travessia por carros que furaram o sinal vermelho. Nada acontece para esses indivíduos. Bom, então nós temos uma receita. Melhorar calçadas, digamos, balancear um pouco mais o fluxo de pedestres. Pedestro também faz parte do trânsito e merecia, então, ter a mesma atenção da companhia de engenharia de tráfego. Vamos ver se a gente evolui? Tem solução para isso. Só que ainda não chegou para todos nós, habitantes de São Paulo. Enquanto isso, vamos morrendo e nos estrupiando por essas condições de um tráfego selvagem. Um abraço para vocês e até a próxima. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP e voltamos na próxima semana. Saúde Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Beijo. united Legenda Adriana Zanotto